Trago o lente, deixo na voz, no cantar da minha gente Ai, rios de todos nós, que te perdes na corrente Ai, rios de todos nós, que te perdes na corrente Ai, canices sonhadas, ai, sentis de alivar Ai, ventos na madrugada, que me transcendem demais Ai, ventos na madrugada, que me transcendem demais Amigos, amigos, papoilas do brigo, só lá eu as tenho E de braço dado, contigo ao meu lado, é de lá que eu venho E de braço dado, cantando ao amor Guardamos o galo, papoilas em flor Que o vento num grado, refresca o calor E de braço dado, contigo ao meu lado, cantamos amor Ai, rebanho de saudade, que deixei naqueles montes Ai, pastores de ansiedade, bebendo água nas fontes Ai, sede das tardes quentes, ai, lembrança que me alcança Ai, terra praia de gente, nos olhos de uma criança Amigos, amigos, papoilas do brigo, só lá eu as tenho E de braço dado, contigo ao meu lado, é de lá que eu venho E de braço dado, cantando ao amor Guardamos o galo, papoilas em flor Que o vento num grado, refresca o calor E de braço dado, cantando ao amor E de braço dado, contigo ao meu lado, cantamos amor E de braço dado, cantando ao amor E de braço dado, cantando ao amor Guardamos o galo, papoilas em flor Que o vento num grado, refresca o calor E de braço dado, contigo ao meu lado, cantando ao amor E de braço dado, cantando ao amor E de braço dado, cantando ao amor